Ora bem, esta é a apresentação deste livro e já fizemos aqui algumas apresentações de outros livros também na secção regional norte e para nós este momento institucionalmente e estas colaborações são muito relevantes porque nos interessa por um lado discutir temas que estão relacionados com a arquitetura, com a prática da arquitetura e por outro lado é muito importante também para nós abrir este espaço e a nossa sede a estas discussões em torno destes temas porque o nosso edifício tem estado, é um edifício com muitas condições e qualidade e tem estado muito subutilizado a merced das condições que sabemos e também das nossas próprias condições como estrutura organizativa que temos tido alguns problemas e que tem gerado e tem levado a que as nossas dinâmicas não tenham sido até agora aquelas que nós gostaríamos que fossem por isso estamos sempre abertos a este tipo de colaborações e a outros projetos que a Universidade do Minho tenha ou como outras escolas, mas neste caso a Universidade do Minho também se situa na área da jurisdição da nossa secção regional. Outro aspecto que eu gostaria de relevar neste evento e nesta apresentação deste livro é mesmo o tema do livro porque acho que é extremamente pertinente as questões que ele põe, porque nós sabemos que os temas da reabilitação são temas que estão na prática diária dos arquitetos e aqui ainda com outra, com outra, com a desvoanta que é a questão de se falar de intervenção sobre o património e portanto sobre obras que nós consideramos que temos que ter um valor patrimonial que deve ser salvaguardado e hoje em dia cada vez mais estas questões se põem, porque nós temos muito património, nomeadamente a arquitetura modernista dos anos 40, 50, 60, que pelo decorrer do tempo e pela utilização que foram tentando precisar de ser reabilitados e é preciso intervir sobre eles e há pouca reflexão sobre o modo de intervir sobre esse tipo de obras e do património e do património arquitetónico e põe-se muitas questões, põe-se questões relacionadas com até que ponto é que nós podemos intervir, como é que a alteração funcional não vai destruir aquilo que é a essência da obra como é que podemos adaptar os edifícios às novas exigências técnicas e de acessibilidades, por exemplo, etc. sem destruir os valores intrínsecos da própria obra portanto todas estas questões são relevantes na nossa prática são muito presentes e muito atuais e portanto considero que este tipo de... isto é um exercício escolar, não é académico mas mesmo com um exercício académico é muito importante porque é uma forma de preparar os futuros arquitetos para esta temática que vai ser uma temática cada vez mais presente na nossa atividade e aliamos as duas coisas aliamos a discussão de um tema e a abertura da nossa casa a apresentação deste livro e por outro lado a pertinência do tema que está em causa Sim, então boa tarde e então começo já para agradecer a hospitalidade de facto é o nosso interesse como instituição de ensino poder ter acesso a momentos de divulgação fora da sala de aula, digamos assim e o contexto da ordem dos arquitetos é privilegiado portanto encontramos aqui realmente uma convergência e um apoio que eu quero em primeiro lugar saudar e agradecer na figura da presidente e Conceição Melo e também da assessora Joana Graça que acompanhou a organização do evento há mais cumprimentos e agradecimentos que podem parecer formais mas não são tanto evidentemente a quem trabalhou na equipa que trabalhou na realização do livro começando pela Fundação Serralves que forneceu o material de arquivo a própria cooperativa de Lordelo que abriu as portas o lab do SPT que financiou toda a gente que colaborou e também o apoio, o suporte, a colaboração que chegou até a autoria do prefácio do arquiteto Cisa e eu falei com ele ontem e disse-me que por sobreposição de compromissos não conseguia estar que queria muito e pediu-me para trazer uma mensagem de saudação queria ter podido estar conosco e obviamente cumprimento ao público agradeço a presença é um público amigo e a presença do Carles Muro que veio de propósito e aplicou-se de propósito a leitura do livro participou durante o trabalho didático como como no momento como no painel de avaliação dos trabalhos e indiretamente também acompanhou a redação do livro até escrever o o que nos forneceu um um ponto de vista exterior mas profundamente dentro da matéria igualmente e o que acabou para dar um aquele remate que penso se possa perceber ao consultar o livro, em termos de ideias e de equilíbrio a todo o trajeto. Cumprimento o Rogério, que trabalhou comigo durante esta empresa toda. O livro saiu, de facto, no passado mês de março, em versão digital, é aquela que foi distribuída, está em download gratuito, de livre acesso no repositório da Universidade do Minho. Estas cópias impressas são umas poucas para divulgação institucional. E durante estes quatro meses, recebeu cerca de 3.700 consultas, das quais 1.800 foram com descarregamento. E destas, a metade são relativas a Portugal. Há aqui, evidentemente, para além do cumprimento de uma ideia daquela que é a maximização da relação custo-benefício, seja, a divulgação digital e, portanto, uma distribuição automática e também o facto do texto ter sido exclusivamente publicado em inglês. E esta distribuição, 50 e 50, nos download, indica quase a carência do texto português, explicita a carência do português e, portanto, é muito bem-vinda a tradução que aparecia no início, no cartaz. É a primeira vez que o título é traduzido para português. Mas a ideia que foi subjacente, digamos assim, ao projeto editorial desta publicação era que essa fosse a primeira etapa de um percurso, esperavelmente, mais longo. Portanto, neste primeiro momento, tentamos recolher aqui o trabalho desenvolvido em várias frentes, que é a frente didática, a frente da investigação histórico-crítica, também baseada na documentação do arquivo, a frente técnica da reabilitação da construção moderna, da reabilitação... E ainda a questão já nomeada, já referida, do patrimônio, do patrimônio, no específico do patrimônio moderno, e neste caso, deste edifício específico na história da carreira do arquiteto Cisa, da obra do arquiteto Cisa, e específico na história da cidade do Porto. É notório, é conhecido, que a cooperativa está numa situação de fragilidade. E se houver, isto é, totalmente nas mãos, em primeiro lugar, da cooperativa, se houver uma retoma, uma revitalização da cooperativa, e a cooperativa puder continuar, este estudo poderá ser considerado como ponto de partida para um trabalho que é todo para começar. Mas se a cooperativa terminar, é muito provável que o edifício seja posto à venda, e quem comprar o edifício poderá, de acordo com a sua lógica empresarial, pensar de utilizar, é mais do que o edifício, supostamente o terreno para rentabilizar o investimento. Portanto, acho que uma das apostas, ou a segunda etapa, eu diria, que o objetivo deste trabalho é apontar para que aquilo que ficou do edifício não seja perdido, possa pelo menos ser segurado tal como está, para, eventualmente, no futuro, se puder fazer mais, se houver condições. Mas, em primeiro lugar, eu acho que, e o livro tem também este propósito, ser um documento de livre circulação para chegar ao conhecimento público desta situação e, eventualmente, apontar para, pelo menos, e parece-me razoável, poder hipotizar a nomeação do edifício como de interesse municipal, seja pela figura do seu autor, seja pela importância que a história da cooperativa de Lordelo tem na cidade do Porto, em um movimento cooperativista português. E o interessante é que, neste caso, nesta obra, o edifício e a história da cooperativa, portanto, a arquitetura e a história social, vão juntos. e é neste sentido que o trabalho a fazer, eu acho, é aquilo de valorizar o património no sentido do seu potencial para o futuro. Há outros edifício, há monumentos do próprio arquiteto Cisa, que são reconhecidos como tais. Este tem um cariz e um caráter histórico diferente, mas, por isso, nem é menos importante. E, a meu ver, aponta para uma possibilidade de extensão da prática do reuso do património em termos mais amplos, mais cotidianos e, talvez, até mais incisivos. Não é que, obviamente, o restauro dos monumentos e das obras que já integram os livros da história da arquitetura é importante, aliás, são os estudos de caso onde se aprende a metodologia para depois aplicar no resto. Mas é, pronto, eu, afinal, posso dizer que o livro entende, neste sentido, oferecer um contributo àquilo que só poderá ser um desafio coletivo da nossa comunidade profissional, acadêmica e social. E passo a palavra ao colega Rogério Gomes, que foi, ajudou o trabalho, trabalha comigo há anos. Também é doutorado pela Escola de Arquitetura, Artes e Design, da Universidade do Minho, com uma tese, com uma investigação que é relativa ao moderno português. Sobre o currículo do Carlos Muro, é conhecido como, aqui no Porto, o trabalho desenvolvido recentemente na Fundação Serralves, como responsável pelo setor da arquitetura, pelo curador da exposição CISA Indisciplina, era isso? Sim. Também, as conversas ainda continuam, penso, os CISA Talks, Carlos, já colaborador do arquiteto CISA, docente em várias universidades em muitos países, e agora professor de projeto arquitetônico e urbano no Departamento de Arquitetura e Estudos Urbanos do Politécnico de Milão. Mais uma vez, obrigado. E passo a palavra ao Rogério. Boa tarde a todos. Obrigado pela declaração de disponibilidade da parte da Ordem dos Arquitetos para acolher este tipo de iniciativas. Obrigado pela presença dos que aqui estão. Agradeço especialmente ao professor Vicenço, que continua a ser o meu professor. Foi meu orientador na tese de doutoramento e a muito a devo a ele, ainda hoje, pela amabilidade, no dado que ele tem, de ainda me chamar para ir colaborando com ele. Eu gosto muito pessoalmente da imagem que nos acompanha aqui nesta intervenção, nesta demonstração deste livro, porque é uma imagem em que nós vemos ainda um jovem casal, o arquiteto e a sua esposa, que faleceu, como todos sabem, muito jovem, num aparente diálogo. Podemos fazer imensas narrativas à volta disso. E, para além disso, também vemos um edifício a ser construído, em que podemos observar quase detalhadamente como, eventualmente, aquela caixaria de madeira foi justaposta ao botão. E como é que o botão foi construído para fazer esta justaposição, essa caixaria de madeira. Outro ponto importante que esta imagem nos imite é a necessidade do arquiteto no canteiro da obra, que nós chamamos de vistoria, uma visita à obra. Há outras imagens que também já vi, nomeadamente uma das imagens do Sisa, quando esteve a construir o Museu de Leonardo de Irafonso em Chaves. Eu conheci um colega que fez também o acompanhamento da obra e uma das pedidos, não considero propriamente uma exigência, que o arquiteto Sisa fez, foi que tivesse, pelo menos, uma cadeira e uma secretária quando fosse fazer esta vistoria à obra. Para, assim, dar continuidade a um processo que não acaba já mais no projeto e deverá se aprender. E ele, nomeadamente, aprendeu, diz ele que aprendeu muito nesta companhia, nesta vistoria do arquiteto na obra. Nos dias de hoje, a imagem, a fotografia, assumem um papel, diria que mesmo indispensável. Isso revela-se também, muitas vezes, na própria arquitetura. No entanto, por vezes, transforma em cenários teatrais aos nossos olhos, destituídos de alguma atenticidade de matéria e da própria construção. A fotografia substitui a experiência do corpo no espaço, sustanciando o homem e promovendo uma interação à distância. Esta problemática coloca em questão o significado da arquitetura. As qualidades sensoriais desaparecem em função da visão, deixando sem lugar o corpo e o resto dos sentidos. Quer no modus operandi, enquanto ato de projeto, quer na análise, enquanto ato de investigação, a arquitetura não deverá ser entendida como uma moda efêmera, como possibilidade da exposição de formas individualistas, revelando um narcisismo por via da imagem. Ou seja, uma cenografia onde se desfila o 3D renderizado e, por vezes, até manipulado, ou fotografias de obras imaculadas para revistas ou demais plataformas digitais. são atos que apenas permitem transformar a arquitetura em mercadoria para um consumo, seja ele numa lógica quase de mercado imobiliário ou turístico. E, por vezes, o lugar é absolutamente indiferente à arquitetura. Esta forma de ver e, sobretudo, de fazer interpretar a arquitetura nega a expressão de identidades locais cujo a consciência tectónica a obra deve evocar como Franto identifica e nega a possibilidade de saber ver e interpretar a arquitetura numa compreensão das pessoas de especialidade enquanto vazio criado pelos elementos materiais da arquitetura como Bruno Zevi reivindica. Este saber ver a arquitetura obriga à viagem, à visita, a ver e a sentir a obra na sua inserção e contemporaneidade. através do encontro do corpo a corpo e entre o utilizador e visitante e o espaço que a alma dos espaços pretendem ser mais do que uma mera imagem mas sim um equilíbrio entre todos os elementos sensoriais traduzidos à sua atmosfera. Surge assim um interesse pelo significado dos sentidos também como uma experiência do corpo humano enquanto um local de receção pensamento e consciência. A obra decisa é de certa maneira um porto seguro para reafirmar a importância da vivência da sinestesia do contacto visual e tátil da arquitetura sendo apenas possível por meio da visita à obra e não por uma fragmentação da obra em dígitos ou imagens. O estudo da arquitetura tem antes de mais que compreender que uma planta pode ser abstratamente bela e apesar disso o edifício pode ser arquitetonicamente pobre. Questões formais de espaço interno de pormenor construtivo podem ser representadas mas não completamente de forma nenhuma pois só podem ser apreendidas e vividos através da experiência direta onde o protagonista é o feito da ideia construída transmitida pelo objeto arquitetónico. A importância da visita ao lugar como numa parcura de encontro entre o Génio e o desenvolvimento do projeto é reconhecido pelo próprio Álvaro Siza como fundamental no seu processo metodológico de projetar. Por escutar esta evocação no entendimento do lugar como processo analítico e racional assim como a tectónica da obra só será possível pela experiência da observação direta. A visita a uma obra pressupõe de expormos ao esforço de estar atentos a uma certa vontade do encontro que privilegia a análise tátil e visual da obra. Se não houver essa predisposição acabaremos por nos desencontrar e serem diferentes insensíveis a uma expressão ontológica da arquitetura. A pressa e a superficialidade inibem maiores reflexões sobre a importância de se refletir sobre a poética dos espaços e da arquitetura em geral toda a obra de arquitetura para ser compreendida e vivida requer tempo. Visitar uma obra de um arquiteto reconhecido pelos seus pares poderá recair sobre o nosso espírito alguma expectativa e ilusão pois esperamos ou temos o preconceito de encontrar uma obra consistente e madura. Esta é uma obra que não nos ilude. mesmo sabendo que se trata à altura da sua execução e projeto de um ainda jovem arquiteto ou mesmo reconhecendo os elementos que foram adulterados sem respeito nem pela arquitetura e nem pelo próprio arquiteto ou até mesmo muito menos pelo arquiteto. Esta obra permite-nos ainda observar as soluções encontradas precisam de forma assertiva aos olhos de quem visita pois a obra está implantada onde deve estar dá corpo como deve de forma elegante ao programa da cooperativa e incorpora diversos registros desde culturais formais e construtivos em que parte da sua análise só será permitida quando ao interior da visita é feita. Isto já é muito mas não é tudo porque podemos reconhecer outros edifícios que respondem eficientemente a estas questões e no entanto podem não justificar uma visita. Porque será então que há obras que são merecedoras umas mais do que outras de uma visita por manifestarem julgo eu uma coisa que algumas obras têm e outras faltam poesia. A poesia na arquitetura e na arte em geral não há algo fácil de se ver por uma imagem embora seja assunto do olhar mas não é só. A poesia vê-se sente-se ouve-se toca-se é uma compreensão multissensorial o espaço quando bem ordenado com o domínio adequado da luz solar a temperatura e textura dos materiais os por nós que vislumbram quando percorremos a arquitetura e entra nos nossos sentidos. Caso haja em que a arquitetura estabelece um protocolo a poesia quebrou. A poesia envolve os efeitos arquitetónicos que surpreendem e emocionam e que deveriam estar atrelados ao caráter da obra. A arquitetura torna o mundo habitável constrói uma forma para a utilidade a poesia abre hospitalidade. Descobri interpretar esta poesia na arquitetura parece constituir-se como um fio de comunicação entre o consciente e o inconsciente entre a profundidade e a superficialidade mental entre a intuição e a razão é algo que poderá estar na arquitetura mas apenas detectada no corpo arquitetónico quando da deslocação física na obra é feita. A arquitetura deve oferecer ao homem este algo mais misterioso mas concreto uma poesia inteligente consequência de obras que são ideias construídas como define Campo Baeza algo mais muito mais que a mera construção que se consideramos que para que haja uma perfeita perceção poética o sujeito precisa desenvecilhar-se nem que seja por um instante da objetividade racional com a qual costuma tudo compreender então a leitura poderá ser transsubjetividade ou seja a subjetividade de um que toca a subjetividade do outro deste modo talvez apenas compreensível por indivíduos que partilham culturas similares ou que possam se identificar melhor a nível artístico quando se visita uma obra de Sisa descobrimos que reinventou um lugar com sabedoria e poesia por meio da arquitetura para o visitante também na aproximação à obra de Sisa encontramos também um momento de espera um compasso que marca o ritmo cardíaco do sedente visitante que se aproxima a poesia como na obra de Sisa nunca mostra tudo deixa um espaço de distanciamento que permite uma aproximação lenta ao corpo arquitetónico apenas o visitante atento conseguirá encontrar este ponto na obra de Sisa que permite a inquietação e o espanto se por um lado a arquitetura de Sisa respeita o visitante preza-o por outro o visitante deverá retirar-se da minoridade ser ativo e permitir-se a emancipação possível para análise a obra permite que seja desposada ou que seja repudiada pelas altitudes inscritas nessa obra por outra num caso ou no outro sempre o visitante leva a que contar as vivências permitidas numa visita são marcas indeléveis que se fazem presente na relação do visitante com o espaço marcas que se manifestam através do imaginário promovido pelas conversas com as pessoas que usufruem ainda hoje este mesmo espaço pelo custodamento da execução da obra à época pelo apuro do detalhe construtivo e assim se vai adquirindo possibilidade de análise de investigação possível através da relação do sujeito com o objeto até transcender o objeto os pronósticos que CISA desenvolve nesta obra como por exemplo do encontro da bandeira com o botão de elementos de transição juntas como o próprio mobiliário que ainda persiste e desenhou portas a iluminação transmitida por uma belíssima clara boia são elementos esbeltos não só pelo desenho da forma da geometria mas também pelo uso a que induzem permite-nos um contato deliberadamente delicado cuidadoso e quase contemplativo a mão que investiga e analisa esta obra põe e acompanha um corrimão um puxador ou purifica um detalhe é apenas quando se visita as obras de CISA que entendemos que o segredo de uma obra arquitetónica não está em ter um grande impacto pela diferença mas sim na subtileza com que é pensada e o rigor com que é construída os pormenores são significantes para serem analisados ajudam a transmitir sensações sentimentos e emoções ativo a memória e a consciência fazendo-nos entender a importância de conjugar arquitetura e perceção este trabalho aqui desenvolvido neste livro é uma reflexão conjunta em que a visita a esta obra se revelou extraordinariamente importante sem a qual não seria possível este trabalho este livro é esta aproximação possível pela vista pela visita à obra que se revela imprescindível para iniciar pelo menos uma investigação muito boa tarde e obrigado eu queria também agradecer antes de mais o convite à ordem dos arquitetos à escola de arquitetura arte e design da universidade do domínio evidentemente a sexual original norte é da ordem ainda mais pela hospitalidade para acolher esta apresentação este debate e muito especialmente ao Vincenzo Riso que desenvolveu um curso sobre a cooperativa de Lordelo com um grupo de estudantes da universidade do domínio e depois conseguiu com grande entusiasmo e empenho registrar o trabalho o trabalho do curso e uma série de reflexões em torno do edifício e da sua conservação na publicação que hoje se apresente ou que ao menos deveria servir para o início do debate bem espero e que me envolveu como ele estava a contar antes neste projeto há já algum tempo eu queria iniciar em primeiro lugar gostava de não sei como dizer de discordar amigavelmente de Vincenzo Riso quando quando ela afirma no subtítulo do livro já tinha falado nisso com ela que a cooperativa de Lordelo é a masterpiece in need of recognition eu não acho que seja necessariamente uma obra-prima a precisar de reconhecimento ou a procura se lembramos a procura de reconhecimento se lembramos do título do Pirandelo quase não é? mas vou voltar neste ponto mais tarde eu tinha preparado umas notas umas considerações umas observações mas não sei se faz muito sentido aqui contar um pouco a gente quase já passar a conversa não sei o que é melhor faço tenho preparado umas considerações sobre a cooperativa de Lordelo no conjunto da obra de Alvaro Siza sobre o valor didático do trabalho apresentado no livro que são dois pontos que de alguma maneira já estão presentes no texto no breve texto que eu fiz para o livro e depois também se houver tempo no debate eu queria dizer alguma coisa sobre o brutalismo e também dizer alguma coisa sobre não sei como dizer sobre a relação forma-função e a reutilização dos edifícios que é um tema que estava antes a concissão a pôr sobre a mesa não sei não vou demorar muito mas se calhar pode servir também para pôr sobre a mesa mais material para a conversa mais tarde eu acho que poucos arquitetos produziram um número tão extraordinário de obras verdadeiramente significativas portanto seriam quase obras primas durante a sua trajetória profissional como Alvaro Siza e eu penso mesmo assim as piscinas da Lesta de Palmeira o bairro da Malagueira de Mévora o edifício de um juros de tristeza em Berlim o Banco Borges de Mão a Vila do Conde a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto não sei o projeto de reconstrução do Chiado em Lisboa a Igreja do Marco a Fundação Ibreca Margo em Porto Alegre para citar apenas alguns eu acho que qualquer uma destas obras seria sem dúvida suficiente para lhe garantir um lugar na história da arquitetura do século XX contudo atreveria-me a dizer que se Siza não tivesse construído a cooperativa de Lordelo a avaliação global da sua obra e da sua contribuição para a cultura arquitetónica seria provavelmente exatamente a mesma e precisamente por esta razão peço de aparente contradição considero o trabalho desenvolvido por este grupo de estudantes da Universidade de Delminho liderado pelo professor Vincenzo Rizzo muito extremamente oportuno e interessante parece-me que centrar-se num trabalho menos conhecido um trabalho aparentemente menor aparentemente menos significativo entre aqueles que compõem a já longa carreira profissional o percurso profissional de Alvaro Siza é de um ponto de vista didático uma escolha particularmente inteligente e estratégica e parece-me que sim por pelo menos duas razões por um lado porque não tendo ocupado um espaço central na crítica e não tendo sido até agora objeto de estudos detalhados os estudantes poderão confrontar-se poderão abordar este trabalho sem os preconceitos que normalmente acompanham qualquer interpretação da obra do Siza ou de qualquer outro autor e enfrentar as condições físicas e espaciais do edifício da cooperativa sem intermediários seja do projeto que do estado do estado atual portanto eles podiam confrontar-se estudar experimentar medir e redesenhar por outro lado porque como a microhistória nos ensinou o estudo de acontecimentos ou personagens do passado que não fazem parte das grandes narrativas e que até agora passaram praticamente despercebidos permite-nos descobrir aspectos inesperados e enriquecer a nossa compreensão de certos momentos lugares e figuras históricas no nosso caso o estudo aprofundado de obras menos conhecidas de um arquiteto do Siza pode lançar uma nova luz sobre elas que por sua vez pode ajudar-nos a compreender melhor a sua obra como um todo sem dúvida até agora não tem sido dada atenção suficiente a cooperativa do Lourdeiro no conjunto da obra do Alvaro Siza também se for preciso podemos voltar sobre este ponto mais tarde estas duas razões devemos acrescentar uma terceira não menos importante que nos fala da forma de trabalhar do Siza sobre a relação que ele mantém com o seu trabalho eu diria mesmo e esta seria quase a primeira afirmação forte até um ponto do meu pequeno contributo eu diria mesmo que está a dizer que para o Siza todos os projetos têm a mesma importância independente da escala do programa do cliente da localização geográfica ou da sua posição na cidade Alvaro Siza dedica a mesma atenção e cuidado a uma modesta casa unifamiliar que é um grande complexo de habitação social a um armazém ou uma fábrica que é um museu de arte contemporâneo a uma pequena capela no sul de Portugal que é um arranha céus no coração de Manhattan eu acho mesmo infrequente invulgar e mesmo espantoso independentemente do resultado final e da avaliação crítica potencial o olhar e a inteligência criativa de Siza se aproximam de cada projeto com a mesma intensidade e temos-no feito incansavelmente desde o início da sua atividade profissional nos anos 50 portanto há já quase 70 anos que está a trabalhar este é outro dos traços que destina o Siza em comparação com outros grandes arquitetos vivos voltando sobre este argumento também acho que precisamente neste sentido que a cooperativa de Lordelo pode ser particularmente valiosa do ponto de vista sempre didático na medida em que revela a enorme quantidade de trabalho que Siza colocou em cada uma das suas obras assim como o empenho com que realizou e a tenacidade com que as defendeu quando necessário Outra coisa que queria ainda acrescentar apenas é que a meu ver a melhor maneira e agora estou também a falar do trabalho desenvolvido pelos estudantes da Universidade de Domínio que a melhor maneira de conhecer um edifício é transformado basicamente é o tipo de confronto que faz necessidade é necessário um conhecimento muito profundo se não é feito superficialmente transformá-lo respeitosamente e para o fazer é necessário estudá-lo cuidadosamente redesenhá-lo com precisão colocar-lhe questões e conhecê-lo bem conhecer a sua forma e as razões da sua forma conhecer a sua materialidade e as razões da sua materialidade tudo isto tem sido feito com extremo cuidado pelos estudantes da Universidade de Domínio agora conhecem muito melhor o edifício e estão em condições de fazer propostas de transformação portanto os meus parabéns também para os estudantes e para a equipa de professores e volto muito brevemente porque preferia estar em conversa e não falar sozinho volto muito brevemente ao ponto de discrepância ou de desacordo amigável que estava a dizer a cooperativa do Lurdelo não é a meu ver uma obra menor porque como eu estava a dizer antes não há obras menores no trabalho do Cisa ou no olhar do Cisa mas provavelmente também não é como o Vincenzo afirma no subtítulo da publicação uma obra prima aproveitava de um jogo de palavras na versão inglesa que também pode ser feito em espanhol para dizer que a cooperativa do Lurdelo não é necessariamente um mestre mas que é sem dúvida o trabalho do Cisa portanto em espanhol também seria a mesma coisa que pode ser que não pode ser agora nos está a falar quando estou cá como está a dizer que não é necessariamente uma obra maestra mas sim a obra de um maestro e a cooperativa do Lurdelo é sem dúvida portanto a obra de um mestre de quem podemos sempre continuar a aprender obrigado Obrigado nós portanto agora era interessante se da parte do auditório alguém a 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 põe várias questões mas há uma que que para mim é pertinente e que tem a ver com a com a até que ponto é que podemos aceitar uma alteração de função neste edifício sem perder esse tal sentido da inicial dela não é portanto até que ponto é que isso é admissível sem perturbar o 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 ele o eu diria que que sim que é de facto ou seja é é é fundamental esta preocupação e foi e no exercício que fizemos na na escola e está registrado no 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 livro também uma análise histórica e territorial do papel que a cooperativa desenvolveu na cidade do Porto. E, assim, como metodologia de intervenção, como pré-requisito da elaboração do projeto arquitetônico, era aqui necessário averiguar esta questão, averiguar qual poderá dar a conhecer qual foi o papel da cooperativa e do edifício, porque agora está quase esquecido e, de alguma forma, fazer crescer, fazer nascer a oportunidade de formas de reuso que possam tirar partido das qualidades do edifício. Portanto, certamente, não é de excluir aquele tipo de intervenções onde uma função é determinada a priori e vai ser colocada, assim, a força dentro, quase a força dentro do espaço existente, mas isso não, por outro lado, não inibe imaginar, inventar outras funções, possivelmente de ordem social, porque o edifício está estruturado como agregação de espaços sociais e, portanto, tirando partido daquilo que está lá e que ainda existe, que ainda é perceitível. E, neste sentido, é só, de facto, são as circunstâncias que irão, em parte, determinar, tal como as vontades dos intervenientes e, certamente, não é fácil intervir e a própria, até o facto de entrar em diálogo com a cooperativa, e, neste momento, é difícil, eu tentai, durante este, durante este, muito tempo, convidá-los para estarem presentes, mas, afinal, apercebem-me que eles, deles, é mesmo uma dificuldade em, até em, em, sair da cooperativa. E, portanto, é uma questão muito sensível e até de respeito para a história da cooperativa. Mas, neste sentido, seriam bem-vindas qualquer tipo de ideias, de intervenções, de sugestões, que pudessem encetar um percurso de reabilitação social, depois do edifício para o seu valor social, e, independentemente daquela que possa ser a ligação, a manutenção da sua função original, de lugar de distribuição de alimentos, para a qual, ainda, na minha opinião, o discurso poderia estar em aberto. Mas, é, certamente, portanto, espero ter respondido. É, nesta, nesta, no respeito do valor simbólico social do edifício, o centro da questão, para avaliar se uma função, outra função, possa ser compatível ou não com o existente. Sim. Eu acho, sem dúvida, que o melhor que poderia acontecer é que a cooperativa retomasse e continuasse, e prendesse cuidado do edifício, da atividade. Mas, por quanto sei, neste momento estão, tem uma grande dificuldade, uma grande decadência. E é estranho, porque, neste momento, na Europa, o movimento cooperativo tem voltado com muita força. Acho que tem de se renovar, seja da parte do produto de proximidade, seja de tantas outras formas de cooperação. Portanto, eu acho que há muito potencial para o movimento cooperativo voltar, se calhar, com outras ideias, como voltar a preencher o edifício da cooperativa do Lordeiro. Eu queria ser otimista sobre isso. No entanto, quer dizer, evidentemente, o CISA, como sabemos, para ele, este projeto foi, no início da carreira, particularmente complexo do ponto de vista do programa. E estudou o programa com muita atenção, a parte do supermercado, e respondeu tal eficazmente quanto possível ao programa que lhe foi dado. Mas nunca no CISA, e eu diria, na boa arquitetura, nunca é de alguma forma bionívoca. E, portanto, a boa arquitetura em geral, acho que é aquela que permite depois outros usos. Portanto, evidentemente, há uma carga que o Vincenzo estava a destacar histórica e social no contexto do Lordelo, no contexto da fregazia, no contexto da cidade do Porto, etc. É muito importante. No entanto, se, por qualquer razão, tivesse de ser considerado, acho que o edifício permite muitos outros usos, e seria muito rico. Tem sido uma das... Não se posso ainda estender mais um minuto. Uma das grandes contradições que sempre converso com os meus estudantes sobre a função e sobre a reutilização, é que, normalmente, aquelas arquiteturas, particularmente dos anos 70, do século passado, que estão a ser o edifício polifuncional, o espaço polifuncional, não servem para nada. E, depois, as arquiteturas que têm tentado a resposta muito precisa a um programa muito estrito, permitem muitos caminhamentos de programa. E basta pensar nos mosteiros beneditinos, por exemplo, na história, que respondem à ordem de São Bento, com cada uma precisão incrível, e, depois, muitos deles podem dar lugar a tantas outras coisas, instituições culturais e tais. Portanto, quer dizer, o edifício, se tem uma qualidade, e, embora estou a defender que não é uma obra-prima, é um edifício de grande qualidade, pode conter outras atividades no futuro. acho que tínhamos já uma intervenção. Bom, boa tarde. Devo dizer que é uma das obras do CISA que eu mais gosto, esta. Acho que é um edifício absolutamente notável. Tem mostrado, com um bom edifício brutalista que é, uma enorme capacidade de resiliência a todas as maldades, com muito boa intenção, que lhes fizeram. Desde as grades de proteção, surgidas para aí dos anos 80, alterações de caixelharias, no interior fizeram compartimentos, enfim, que não projetados pelo CISA, vende-se restaurador-olex, enfim, xampôs do Dusty Fleming, parece um edifício saído, enfim, digamos, um supermercado saído dos dias mais cinzentos do mundo soviético. Agora, eu acho que há uma coisa que todos poderíamos fazer por aquele edifício, que é uma coisa muito simples, inscrevermos-nos como cooperantes daquela cooperativa de Aldoardo. Eu sou o vizinho, vivo ali perto, inscrevi-me como sócio daquela cooperativa, custa pouquíssimo, aliás, paga-se praticamente aquilo que se quiser, um euro por mês, é o que eles pedem, como mínimo, e no meio daquele supermercado meio louco, há fruta excelente, produtos que não se arranjam de lado nenhum, quando se querem ir a um jantar a casa de amigos, se encontram-se lá coisas que, saídas, enfim, de um filme muito antigo, e acho que vale muito a pena ir lá, não só ver o edifício, mas também envolver-nos com aquelas pessoas que estão a precisar de ajuda, que não sabem muito bem o que fazer com aquele património que têm, e eu acho que era isto aqui, neste momento, aquilo que eu acho que era importante, fazer sair desta sala, pelo menos para o conjunto dos arquitetos. Obrigado. Isto põe uma questão que é, como é que nós podemos salvaguardar um edifício destes? Porque salvaguardar um edifício que está classificado e que socialmente já lhe é reconhecido, publicamente já lhe é reconhecido um valor, temos a regulamentação toda que o obriga a salvaguardar. Um edifício destes que não está classificado, como é que se pode salvaguardar? E esta é uma via, não é? Esta é uma via, que é a via da própria comunidade entender o seu valor para o poder salvaguardar. Claro que podemos também aliar a esta outra via que estavas a falar há pouco, que é de o tentar classificar como imóvel de interesse municipal. Mas acho que isto põe sempre questões, não é? E penso que a melhor salvaguarda parte sempre das próprias pessoas e dos próprios utilizadores. E eu concordo, concordo. E certamente tudo aquilo que é a partir da iniciativa dos habitantes é premissa e pressuposto para o projeto vir. Estava a dizer uma mexeneira, porque acho uma ideia muito bonita, mas estava a propor aqui que temos a concessão, propor que todos os arquitetos da ordem, como condição, uma condição para... É, mais um euro. Era a mesma assim. Boa tarde. Não tenho propriamente, enfim, uma pergunta, mas alguns comentários, algumas ideias que foram ficando. Por um lado, evidentemente, dizer ao professor Vicenzo o que achou fantástico, a forma como tem vindo ao longo dos últimos anos, desenvolvendo o exercício e centrando-se quase sempre num edifício, e até em edifícios eu tenho, pelo menos tenho essa perceção, relativamente pequenos, contidos, o que permite em um trabalho, talvez, lento, um pouco mais prolongado, sempre dentro do tempo de um semestre, que evidentemente não é muito, mas talvez esta questão da dimensão do grupo de estudantes que por norma trabalha associada à dimensão do próprio edifício, tendo a permitir essa aproximação, esse contacto lento, lento, fundamental, se calhar para o desenvolvimento de um olhar que parece ser cada vez mais difícil. Eu perguntava, se calhar, ao Vicenzo, mas também evidentemente aos três, também pela experiência que tem, eventualmente com outros edifícios, porque eu tenho a sensação que é um processo que parece ser cada vez mais difícil, não sei de conseguir pegar nos estudantes e de os aproximar de um edifício com tempo e do desenho e do detalhe, até que ponto este processo, não é esta uma espécie de luta, que existe concentração, que existe disponibilidade, até que ponto isto é mesmo verdade ou é só uma ideia minha, não sei. Não é desta questão de ter tempo para descobrir, quer dizer, o pormenor de um cachilho, de um beiral, de uma junta, por um lado, essa é uma questão que se levanta, porque é também algo que, quer dizer, que eu sinto em relação, se calhar, a um edifício, mas posso sentir em relação ao espaço público, quando, especificamente, ando com os estudantes e os ponho a olhar para uma guia e para uma contraguia e para uma caldeira da árvore e para estas pequenas coisas, não é? Mas que são grandes coisas também. o que dizer sobre isto, não é? Depois, é um comentário, também me agrada, eu que passo por aquela rua de vez em quando, não é assim, a velocidade, para ali fora, simultaneamente agrada-me, parece que há um certo anonimato neste edifício, pelo menos em relação à cidade, não para nós, arquitetos, enfim, embora muitos arquitetos não conheçam, mas, por um lado, também vejo ali a expressão daquilo que foi um processo e uma perda e o, quer dizer, da progressiva decadência, não é? O fragilidade dos movimentos cooperativos, ou seja, eu diria que quase que eu gostava de preservar o edifício, mas, simultaneamente, carregado também de todas estas coisas, não é? E que são, quer dizer, que há um conjunto de experiências no âmbito do movimento cooperativo que em Portugal parece estar absolutamente, foi relevante, mas que está absolutamente fragilizado, não sei muito bem porquê, eu tenho a sensação que é mais aqui do que noutros sítios, ou se há outros sítios em que já estamos numa fase ascendente, que aqui parece que não se está, portanto, enfim, são assim alguns comentários soltos, mas porque gostava de vos ouvir, acima de todos a falar sobre isso. não sei se dá-se a atenção. Bem, fez, enfim, várias perguntas ou várias possibilidades de... podemos prolongar esta conversa. Eu não sou, eu não sou professor na universidade, eu simplesmente sou amigo do professor Viteciense, uma amizade que se iniciou num doutoramento, e eu vou falar exatamente desse tema da relação dos alunos com este tipo de trabalhos e também vou fazê-lo porque não sou professor. O Viteciense eu tenho uma generosidade, a amabilidade de me convidar para algumas aulas, sobretudo, aulas em que há apresentação do trabalho, neste livro fez parte também dessa possibilidade de estar presente nessas aulas, e claro que o exercício é feito num semestre e os resultados que eu vejo enquanto arquiteto que executo na prática são resultados inerentes ao exercício do ambiente escolar e das coisas mais difíceis de concretizar que eu penso que aqui o professor Viteciense tenta fazê-lo com muito esforço é o exercício enquanto ofício isto não se ensina O Lobo Antunes uma vez numa entrevista estava à espera que a sua redação trouxesse novamente o seu trabalho corrigido reescrito e ele nessa entrevista com a campainha recebeu essa parte escrita e disse exatamente isto isto não se ensina na faculdade que é escrever reescrever reescrever até afinar o texto e ficar concreto isto de um homem que escreve muito bem por si só este ofício do fazer do construir do aproximar a arquitetura pelo modus operandi que é um modus de uma espécie quase de artífício na obra é difícil de concretizar aqui eu penso que o esforço ou a possibilidade eventual é exatamente esta via pegar em obras levar o aluno ao sítio tentar alertar-lhe alertar para o descobrir a obra o ver o pormenor desmontar a obra e fazer essa reflexão claro que era sempre preciso muito mais tempo para tudo como é óbvio mesmo para nós enquanto arquitetos com alguma experiência também demorámos algum tempo por vezes até descobrir o próprio pormenor que a obra esconde e já temos se calhar um olhar diferenciado pela própria esperança isto comparando com um aluno que ainda está a ser formado por outro lado esta obra enquanto estudo é também uma responsabilização do próprio aluno porque vê aqui alguém que acabou praticamente de fazer o curso com este grau de qualidade construtiva eu acho que isto é também uma aprendizagem nomeadamente há aqui uma experiência de execução porque ao mesmo tempo o Cisa está a tentar perceber como é que se constrói em Betão ele está no início da sua carreira e está a fazê-lo nas piscinas de Leça e não tem muito mais a experiência do que isso e com rigor que exatamente que derivado claramente à dedicação que ele tem a este ofício a este trabalhar a arquitetura não estava estava a ouvir o Rogério e estava a falar do Lobo Antunes eu estava a pensar numa coisa não é que acho que todos 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 os bons escritores são também grandes leitores e não há outra maneira de fazer isso do que aprender também a ler arquitetura e ler arquitetura se aprende redesenhando olhando visitando estar sempre com a fita métrica com a extramadir a comprovar a olhar para coisas que outras pessoas usam todos os dias mas que não observam que não apareciam que não não estão a ver por exemplo alguém agora poderia estar aqui a estudar com muita atenção o reflexo da luz neste muro com a sua geometria para aprender como reproduzir algumas destas questões isto só se pode fazer com muito tempo e com muito tempo também que não é um tempo mercantil não é um tempo mesurável não sei se pode dizer a perder o tempo mas muitas horas que não são eficazes para a construção do olhar do arquiteto como a todos os os trabalhos como a todos os trabalhos estava por dizer artísticos mas não só artísticos mas evidentemente um escultor um pintor tem de passar muito tempo a olhar entender e são eles que conseguem entender muito melhor a pintura porque estão a afinar o olhar portanto eu não consigo conseguir outras maneiras de aprender arquitetura mas acho que esta tem de estar entre as principais se calhar não a única mas importantíssimo dedicar este tempo e depois esta outra questão que estou há muitas semanas de fazer nesta parte do trabalho que está a fazer o Vincenzo a esta como está a dizer agora também o Rogério esta relação entre invenção da arquitetura e invenção da sua construção tentar imaginar como é que se passa do projeto a materialização do projeto neste caso também acho que o Cisa que é de uma parte parece que nasceu sabendo tudo mas também ao mesmo tempo estava a aprender tudo estava a explorar com uma intensidade de desenhar janelas e portas na rua se alguém olha para os primeiros desenhos do Cisa é incrível estava a desenhar tudo tudo aquilo que estava a vir estava a aprender tudo ao mesmo tempo e estava aqui por exemplo isto não é necessariamente um edifício brutalista porque está a usar o betal aparente mas estava a ver como usar o betal aparente num modo inteligente num modo com muitos erros mas estava a tentar e a experimentar e idealmente ele teve ele teve a vantagem já na altura de ter várias obras contemporâneas onde alguns erros continuavam depois a melhorar e tentar seja com a confragem seja com e mesmo esta parte mais experimental mais de laboratório e esta outra parte do olhar mas acho neste sentido do ponto de vista didático acho um caso muito interessante o trabalho recolhido no livro do Vincenzo sim boa tarde eu também gostava também só de felicitar pelo trabalho este é um exemplo de que este trabalho pode criar um alerta e é um alerta bom para este edifício ele por acaso é um edifício que eu vivi desde a infância porque o meu pai vinha nós somos uma família muito grande e nós vínhamos aqui fazer as compras para casa desde que eu vim para Portugal houve um período que tive uma vivência bastante uma presença bastante falta uma palavra constante depois houve uma pequena fase de abandono e acabei por quando voltai perceber a degradação a decadência o abandono aquele edifício que foi sendo marcado mas considero que neste momento e com esta forma e com este trabalho poderemos também ajudar a criar um movimento associativo que promova outras situações nós temos exemplo um exemplo perto da casa do Raulino que esteve para ser demolida e o movimento associativo acabou por encontrar uma solução que combateu a demolição por isso a Ordem também poderá ter um papel de divulgação e de colaboração na proteção deste imóvel eu creio que este alerta pode seguir um bom caminho e parabéns Obrigado Aquilo que o Gabriel estava a dizer leva-me a outra questão que é como é que este trabalho que repercussões é que ele tem fora do âmbito escolar como é que ele pode passar como é que ele passa cá para fora quer dizer para além desses contactos que tentaram ter com a cooperativa mas como é que ele pode passar através da Ordem através da Câmara através da Relação Institucional podemos divulgá-lo podemos Pergunta Sim está tudo em aberto e qualquer ideia é muito bem-vinda por isso já 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 e aquelas que começam a sair aqui são motivadoras portanto e eu diria quase que é é preciso tentar é preciso ensaiar e acompanhar a situação daquilo socioeconômica de um ponto de vista geral como dizer as dinâmicas a um nível nacional e internacional apontam para uma reapropriação da dimensão local e uma necessidade que vai haver e neste caso aqui temos uma coisa o valor acrescentado que é o valor simbólico do edifício e o valor simbólico também da história da cooperativa como premissa para uma elaboração de um projeto social adequado à necessidade dos tempos e o Ivo estava a dizer estava assim como dizer fazer referência a outros contextos e também o Carlos há na Europa e até nos Estados Unidos que é uma realidade ainda deste ponto de vista mas do ponto de vista da questão da distribuição das mercadorias ainda como dizer com uma história social menos conhecida mas há uma muitas iniciativas que fazem referência à auto organização dos consumidores para terem acesso a não só aos bons preços mas também à qualidade dos produtos e em toda considerados em toda em toda a extensão do momento da plantação até a distribuição do seu percurso há experiências que que e talvez isso também seria para para averiguar pode se dar o caso que também já em Portugal haja experiências de auto organização por parte de consumidores ou jovens produtoras para criar o seu circuito econômico baseado no local e volto a dizer aqui temos um potencial que pode multiplicar e portanto funcionar ou seja é virar ao contrário não se não se recupera o edifício só por ser do seu autor recupera-se o edifício porque tem um potencial que interessa ao futuro social do do bairro e da cidade eu há um aspecto que eu queria falar que tem a ver com essa recuperação com as pessoas que estão lá dentro ou seja parece-me que desde o início do edifício as pessoas que estão desde o início da cooperativa mantêm-se as mesmas com o mesmo uso e eu sinto que pode haver um certo receio desses utentes em relação à especulação que existe na cidade em relação a edifícios como estes caráteres e o que falaram ali atrás da relação da venda dos mercados internos da fruta essa utilização que se faz se haverá uma maneira de tranquilizar as pessoas que lá vivem e que suponho eu que serão pessoas de idade e que terão algum receio em relação ao tudo que se passa nós sabemos em termos de transformação dos edifícios arquitetónicos e portanto eu penso que qualquer património simbólico que exista qualquer transformação tem de passar pelo material humano tem de passar pela dinâmica interna dos edifícios que tem a ver com esses usos e pronto eu não sou arquiteta mas sinto que esta vida interna dos edifícios tem de ter uma voz uma voz de continuidade era o que eu queria dizer muito obrigada sim obrigado em parte pelo menos naquilo que é a perceção ainda limitada que eu tive e eventualmente aqui eu fico muito contente em encontrar pessoas que conhecem a história da cooperativa por vivência direta eu não tenho esse conhecimento cheguei ali por outra via e num período que é muito mais limitado e portanto vou apercebendo-me das coisas passo a passo mas certamente nunca poderei chegar a esta continuidade de conhecimento que falaram e portanto a impressão que eu tive é que há uma 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 questão de faixa etária de não ter havido o acesso de novos sócios para passar para fazer a passagem da testemunha e que isto possa ter determinado agora alguma dificuldade para também se houver alguém que queira fazer iniciativas mais 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 contemporâneas possa não ser não ser recolhido mas isso é é a minha impressão e é algo de averiguar certamente isso acontece isso acontece quando naquela que é o ramo muito delicado e difícil de tratar que é a questão da participação da relação arquitetos e utentes neste caso é sempre difícil neste caso talvez ainda ainda mais e e e aqui é necessário construir uma 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 relação de confiança envolver pessoas que possam ser já próximas da da cooperativa e e que e que possam fazer o elo de ligação entre as iniciativas que nós podemos pensar e a própria gestão da cooperativa sim vamos fazê-lo vamos fazê-lo e que não sei se é essa questão deste lapso geracional que há entre aquilo que foram as primeiras gerações que fizeram a cooperativa imbuídas de um determinado espírito e que ele não passou para a geração seguinte mas e acho que aqui em Portugal nós estamos realmente muito atrasados nestes processos mais participativos e mais de colaborativos e cooperativos ao nível local já existem algumas experiências de de cooperativas de pequenos agricultores que produzem para um conjunto de pessoas que agregam em torno delas essas experiências já existem aqui na cidade eu também não conheço muitas mas também me parece que há algumas coisas que já estão a germinar e a gente por exemplo estava a lembrar do processo de transformação de alguns bairros sociais em que haja uma mistura de pessoas que novas gerações e de pessoas até com outras formações que estão a ocupar esses bairros e a dinamizar outras outras formas de viver o espaço e de viver em espaço público etc e que se poderiam alargar a este tipo de 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 cooperação não é? garantir que a questão social permaneça envolvendo os moradores que habitam aqueles bairros sociais ali na redondeza do edifício poderá fazer sentido também acolhê-los porque eles têm movimentos associativistas que de cooperação também e de alguma ação e são vários na cidade aqui desde o Campo Alegre por exemplo que eu conheço bem e portanto há aqui se calhar um potencial de chamar a atenção para a importância deste tipo de estabelecimento nesse sentido para este grupo de pessoas claro sim certamente o bairro é é é é vivo e sente-se e até chegamos a assim cruzar algumas das associações que que se que desempenham um papel neste sentido e isto é é um ponto para é uma via também certamente a percorrer e promissora eu creio que como dizia Rosário devemos estabelecer as relações com os utentes de maneira a tranquilizá-los e conseguir fazer pontos de maneira a atividade da cooperativa encontre que a atividade da cooperativa encontre um caminho que a permita sobreviver eu creio que é possível nós vemos estas situações dos mercados antigos são habilitados podem continuar a funcionar como mercados mas com outra com uma atualização um edifício destes merecia bem ser reabilitado e até se calhar de uma forma mais no fundo recuperando o original e ao mesmo tempo encontrar uma solução que socialmente seja eficaz eu creio que é possível posso achar assim vou estar a senhar já está? ok dizer que o movimento associativo cooperativo já teve neste país muito melhores dias já foi muito mais forte no passado ainda há pouco tempo aqui segunda-feira se falou ou se relembrou o sal que num período muito curto teve um impacto muito grande na questão da habitação e também se relembrou na segunda-feira que o movimento cooperativo fez 200 mil casas nos últimos 20 anos ou nos 20 anos se quisermos a seguir ao 25 de abril entretanto aqui pelo meio alguma coisa se perdeu para se encontrar acho que precisamos de fazer aquilo que eu em parte já aqui referi e que foi sendo referido por todos de alguma maneira que é o que os ingleses dizem o get involved num edifício como este que é uma cooperativa ligada ao movimento associativo ainda por cima com um projeto belíssimo nós arquitetos de facto não podemos ficar indiferentes por isso mais uma vez o apelo é que se inscrevam na cooperativa como sócios acho que é para mim a mensagem que fica daqui e pode-se vender o livro também na cooperativa já agora não sei se tem mais questões ou se eu acho é que ficam muitas 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 temas de debate abertos que podemos dar projeção e desenvolver aqui na na ordem dos arquitetos e acho que este tema realmente do do envolvimento social e da acho que é muito importante e acho que é muito atual e que que nos está muitas vezes aliado da nossa da nossa prática e acho que cada vez mais temos que que o trazer para cima da mesa novamente mas também a questão da do património e da salvaguarda do património por outra via pela via da 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 classificação ou da ou da e inevitavelmente também da da recuperação historicamente informada das desses edifícios são muitos temas que a gente pode vir a desenvolver e para o qual este tipo de trabalhos muito contribui não sei se querem dizer mais alguma coisa ficamos por aqui sim uma palavra quase a fechar o círculo do raciocínio nesta colaboração entre ordem e universidade pode ser pode-se continuar sobre o mesmo tema e em outros temas mas sempre com essa projeção social que é também motivadora para o corpo de gente os alunos é através dessa via mostrar como um exercício que é feito na escola tem uma repercussão social e isto ajuda a ultrapassar aquelas dificuldades iniciais em aplicar-se em olhar para com atenção a um edifício existente contra a coisa mais aliciante a partir de imaginar cada um o seu edifício como portanto mais uma vez obrigado a toda a gente que foi muito interessante obrigado ficamos à espera de sugestões e vamos também pensar em sugestões de sugestões de sugestões de sugestões Obrigado.